O Brasil registrou hoje a marca de 6 milhões de turistas estrangeiros este ano. Segundo a Embratur, o número é um recorde histórico e rompe a marca dos 5 milhões de visitantes em que o país estava desde 2005. O turista de número 6 milhões chegou hoje no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e foi recepcionado com festa.